Hoje eu vou ficar 24 horas dentro da água. Esse vai ser o vídeo mais radical do nosso canal. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. Olá, rapaziada. Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram na capa e no vídeo... Eu sempre falo isso no começo do meu vídeo. É, sempre. Eu vou ficar debaixo da água por 24 horas. E eu já tô molhada, porque já caiu na piscina. Ela já caiu na piscina, então ela vai... Ela tá molhada, então ela já vai participar do vídeo também. Gente, pra quem não tá entendendo, eu não vou ficar na piscina durante 24 horas. Eu vou ficar debaixo dela durante 24 horas. Gente, isso é loucura. Você vai passar mal? Você vai pro hospital, você sabe? Não, eu sou, virou um peixe. Você vai... É verdade, um peixinho. Sim, eu vou virar uma sereia. Vai, continua. Uma sereia, irmão. É tritão. Ô, pegou... Pegou... Peguei. Então vamos lá, gente. Já vai deixando o like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 7 milhões de inscritos. Ui! E bora pro vídeo. Eu falei ali no começo do vídeo que eu ia ficar dentro da água durante 24 horas. Você consegue me dar alguma ideia de como que eu vou fazer isso? Não. Como que eu vou ficar debaixo da água? Já sei. Eu vou ficar com uma sacola e amarrar na cabeça. Não, amor... Meu Deus, cri... Crianças, não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Mas você me deu uma ideia. E se eu pegasse a piscina, colocasse um balde, colocasse um peso nele pra ele ir lá embaixo e ficar com o ar lá dentro? Aí eu coloco minha cabeça dentro do balde e fico respirando por lá. O que você achou, amor? Uma péssima ideia. Uma péssima ideia? Uhum. Mas vai funcionar porque eu vou fazer ela. Essa é a única opção que eu tenho. Então a primeira coisa que eu preciso é de um balde. É, eu vou ter que ir lá comprar. Todo vídeo eu tenho que comprar as coisas, porque aqui em casa não tem nada. Void, o que você tá achando dessa ideia? Você vai morrer. Você me ajuda? Tipo assim, eu preciso de algum ajudante pra me dar comida, me dar oxigênio. Então você vem comigo nessa aventura? Se você morreu, eu vou ser preso. Não. Então eu vou. Relaxa que a culpa vai ser toda minha. Então fechou. E sua? Sogrinha, o que você achou da minha ideia? Eu não sabia a ideia. Eu vou ficar debaixo da água por 24 horas. Não, por mim você fica lá o resto da vida. Que isso, gente. Mas você já passa do seu gênio que eu vou trocar. Eu sou o gênio. Oi, o que que é isso, gente? Eu vou me dar bem nesse vídeo? O Davi não pediu que o Davi, porque ele vive dentro da água. É verdade. Deixa eu perguntar pro Davi se isso é uma ótima ideia. Ei, Davi, você acha que eu faço isso? Você vai morrer. Antes de começar esse vídeo, eu vou perguntar pro pessoal se eu realmente faço esse vídeo ou não. Porque isso é muito perigoso. Então não repitam isso em casa. Gente, vocês acham que eu faço esse vídeo? Não! Ai, eu vou fazer, gente. Eu vou fazer. Gente, essa vai ser a piscina que a gente vai fazer. E o que que é aquilo ali? Tem uma melancia dentro da piscina? É... Já deve estar pronta ali pra mim comer. Então agora a gente vai lá comprar o balde pra conseguir ficar debaixo da água e com um pouquinho de oxigênio, né, gente? Senão eu vou morrer. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu preciso fazer desse desafio é comprar um balde que caiba a minha cabeça e eu consiga ficar com oxigênio suficiente pra mim ficar 24 horas debaixo da água. Se eu não tenho oxigênio nem fora da água, imagina dentro, gente. Pelo amor de Deus. Prontinho, gente. Já vim aqui no mercado, comprei o balde que eu vou passar 24 horas debaixo dele, comprei a corda aqui e uma mangueira pra mim respirar. Agora a gente vai partir pra casa, vai tentar fazer o esquema que eu tô pensando e vamos ver se vai dar certo. Porque se não dá certo essa tentativa, não tem como eu fazer esse vídeo. Então se esse vídeo for lançado é porque deu certo. Ou não, né? Ou deu merda. Então vim aqui no lugar de construção e comprei 4 blocos pra segurar o balde lá dentro da água. Vamos ver se isso vai funcionar. Gente, eu espero sinceramente que isso funcione, porque se isso não funcionar não tem outra escolha. E agora sim, vamos partir pra casa pra ver se isso vai funcionar ou não. Eu já falei isso mais de 15 vezes, mas é porque eu tô comprando várias coisas pra dar certo. Prontinho, gente. Chegamos em casa aqui. Já tá todos os materiais pra gente fazer as coisas aqui. Oi? Por que você comprei tijolo? Eu comprei tijolo pro tijolo pôr força pro balde não flutuar. Muita física. Você conseguiu entender? Fulei essa parte da escola. Vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar esse balde. Amor, o que você tá arrumando, amor? Se você quebrar esse balde, você vai ver. Ninguém tá te vendo aí, não? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é 4 furos nos cantos aqui pra colocar a corda. E eu vou repetir isso mais uma vez. Crianças, não façam isso em casa, porque tem que envolver fogo, tem que envolver piscina. Prontinho, gente. Balde furado. Agora a gente precisa amarrar a corda nos blocos e depois colocar a corda no balde e colocar na água. Pra fazer esse vídeo, precisa fazer um curso de engenharia. Relaxa que vai dar certo. Confira em mim. Gente, o Leozinho tá aqui até agora. Tá escurecendo e ele tá aqui nesse tijolo. Vai dar certo. Amor do céu. Gente, esse tempo tá certo, senão não vai ter vídeo. Não faz sentido essa física sua. Isso é pelos meus fãs. Eu sei que vai dar certo. Eu nunca vi isso na vida, mas eu sei que vai dar certo. Gente, a ideia dele é ficar preso nessa caixa e ficar 24 horas debaixo da piscina. Ele vai passar mal, ele vai gripar, não vai dar certo. E eu vou assistir de camarote e fazer vários desafios com ele dentro da piscina. Prontinho, gente. Já fiz os quatro furos ali na tampa. Já amarrei as quatro cordas. Agora eu preciso amarrar as cordas no coiso e jogar na piscina. Gente, não liga pra essas roupas jogadas aqui, não. Porque a minha namorada fez uma trollagem comigo e jogou minhas roupas tudo na piscina pro vídeo dela. Aí eles vão tirar aqui pra não atrapalhar, né? Isso, meu mano. Faz isso mesmo com uma roupa que custou 600 reais, viu? Muito lindo. Olha que lindo. O void limpando a bagunça que eu fiz. Mãe, o que é isso? Eu tenho que mostrar uma coisa. Ó. Ó, segue a lógica. Eu tenho que ver agora o tamanho que eu tenho que amarrar pra ver até quanto que eu consigo afundar, ó. Tá vendo? Gente, eu não tô entendendo nada. Eu vou um pouquinho mais pra baixo. Tá, gente. Eu já sei onde que eu vou amarrar. Mãe, mas eu não tô entendendo. Pra que os tijolos? Pra que os tijolos? É. Pra deixar a tampa lá embaixo, pra não ficar debaixo d'água. Você tá nessa ideia ainda. Ô, gente. Qual que é a probabilidade disso dar certo? Nenhuma, nenhuma. Alguém avisa? Ele tá amarrando aqui. Ele vai amarrar os quatro lados. E você vai ficar com a cabeça aqui e vai conseguir respirar? Vou. Não é mais fácil comprar aqui nos equipamentos de mergulho? Eu não queria gastar dinheiro. E acabei gastando do mesmo jeito. Mas como você vai respirar dentro desse balde? Eu comprei uma mangueira pra pôr aqui. E aí eu vou ficar sugando o ar lá de dentro. Nossa, gente. Por isso o homem vive menos. Por isso o homem vive menos. E eu vou ficar aqui, ó, sentadinha assistindo tudo de camarote. Porque eu não vou me esforçar, gente. Prontinho, gente. Chegou o momento mais difícil desse vídeo. Que eu acho que é o mais difícil de entrar na piscina. Porque a piscina tá um gelo. E agora chegou o momento de ver se isso vai dar certo ou não. E se isso dá certo... Tem certeza que isso não vai dar certo. Não, vai dar certo. Ah, tá bom. Confia. A primeira coisa é entrar na piscina. Eu vou tentar entrando. Por que você tirou o meu boné? Você vai molhar um boné desses, mano. É verdade, né? Três, dois, um... Eu meio que consegui. Mas agora a gente já tá na piscina. Então vamos começar o vídeo. Eu preciso esquentar meu corpo. Tá muito frio pra fazer esse vídeo, velho. Eu acho que eu vou passar mal. Mas é por vocês. Então vamos fazer. Mano, como é que a gente vai pôr, tipo, a comida aí embaixo? Sacola. Ah, tá. É isso. Gente, eu consegui. O negócio realmente deu certo. Agora aqui dentro, ó. Tá cheio de ar. E vamos ver se eu vou conseguir. Essa é a hora que a gente vê se o experimento vai dar certo ou não vai dar certo. Três, dois, um... Meu Deus! Deu certo, mano. Não acredito. Mentira! Mano, você vai ficar aí por 24 horas? Nossa, que legal. Boa sorte, mano. Eu preciso de ar. Não, filho. Se vira aí, truta. Eu vou ar. Se vira. Bom, gente, a minha estratégia acabou de dar certo. Então vai rolar o vídeo. Agora são exatamente que horas? Quatro horas? Quatro horas. Agora são quatro horas da tarde. Então eu vou ficar até quatro horas da tarde de amanhã dentro da água por dentro do balde. É, gente, eu acho que esse vídeo vai dar um pouquinho de trabalho, né? Vai, mano. Boa sorte pra você. Obrigado. Então vamos lá, gente. Cronômetro tá aí. Vamos começar o vídeo. Três, dois, um... Bora lá. Vinte e quatro horas debaixo da água fria, gelada. Congelando. Eu preciso de ar. Obrigado. Gente, já faz uma hora que o Leozinho tá ali e ele me pediu uma coisa. Ele tá me pedindo comida, gente. Onde é que eu vou achar comida pra esse menino? Eu vou dar uma olhada na cozinha, vou pegar alguma coisa pra ele comer, vou passar ali por baixo da água e é isso. Mas tem que ser alguma coisa empacotada pra não molhar. Porque comida molhada ninguém gosta também, né? Leozinho, eu vou pegar uma coisa pra você comer, tá? Espera aí. Gente, tem alguns salgadinhos aqui, eu vou pegar esse Doritos, vou passar lá por baixo por ele. Será que vai dar certo, mozão? Estava tirando meloca. Vou pegar aqui, deixa eu pegar uma coisa pra ele tomar também, gente. Deixa eu ver o que é que tem aqui de bom pra ele tomar. Energetico. Vou levar o energético por aí que ele precisa de energia, porque vai 24 horas dentro da água. Gente, cheguei aqui, vou tentar entregar pro Leozinho. Leozinho, puxa aí por baixo, mano. Aí, a gente vai puxar o salgadinho. O salgadinho tá fechado, gente, tá lacradinho. Ô, sua bebida. Leozinho. Perdeu a bebida. Não consigo caçar a bebida. Caraca, gente, ele realmente não conseguiu comer lá dentro, mano. Não acredito nisso. Gente, eu botei o celular dentro de um saco pra ver se eu consigo passar ali pro Leozinho. sem me olhar lá dentro pra ele filmar pra vocês aí comendo lá dentro. Leozinho, pegue o celular. Calma aí, gente, que ele tá respirando lá dentro. Oi, gente. Eu tô aqui dentro da água. E vamos comer um Doritos. Aqui, né? Vamos comer um Doritos. Vamos comer um pouquinho aqui, tá? Vamos lá. Aí. O Vaite tá jogando ar pra mim. E eu vou comer um pouquinho. Graças a Deus. Uma coisa pra mim comer. Agora vamos continuar, velho. Gente, o Leozinho tá lá. Eu vim aqui ligar as luzes. Ele tá lá até agora. Ele tá lá até agora, mano. Você não acredita que tá dando certo. Só grinha. Olha o que você não é que tá fazendo, mano. Eu tô fazendo de frio. Imagina ele. Mo, pode sair daí. Acabou com essa brincadeira, Léo. Não é possível. Ih, é brincadeira. É agora? Sim. Mo, sai daí. Desde as quatro da tarde, mano. Léo, você vai passar mal. Olha isso, gente. Já vai dar quase oito horas. Tá escurecendo quase cem por cento. O menino tá ali dentro ainda, ó. Dando tchauzinho. Ele precisa dar oxigênio. Tá, oxigênio. Pega oxigênio. Sobra, sobra, sobra. Ô, meu Deus. Aí bota uma pessoa que tem asma pra soprar o oxigênio pro menino lá dentro. Ele vai passar mal? Tem que soprar mais. Tem que soprar mais. Tem que soprar mais. Tem que soprar aqui, sogrinha. Pro lar, ele passa por essa mangueira aqui, ó. E lá dentro pra ele conseguir respirar. Ele tá aí desde aquela hora? Desde as quatro da tarde. Nossa, gente. Ele vai passar muito mal. Ah, amor, sai daí agora. Eu tô mandando. Eu tô mandando. Vai pra sauna. Imagina eu que tô aqui desde as quatro da tarde. Eu literalmente estava com as mãos... Com a vida do Leozinho, né? As minhas mãos se chamavam mangueira. Mas a área tá perdendo. Vai, sopra, 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 sopra. Vai, fala que o vídeo é fácil. Gente, o que é isso? Eu tô desde as quatro horas. Gente, eu tô desde as quatro horas da tarde soprando oxigênio pra aquele homem lá dentro. Eu tô tonto. Eu já perdi meu pulmão, tá bom? Eu já gastei quatro bombinhas. Mas tá tudo certo. Moça, sai daí. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Ele vai desistir. Ele não quer saber. Oxigênio! Não vai ter. Não vai ter. Ó. Ah, então hoje é sexta... Hoje é sexta-feira. Arruma pra você sair pra... É verdade, gente. Hoje é dia de rolezinho. Eu vou me arrumar. Ele vai ficar aí, ó. Perdeu o rolezinho. Oxigênio! Gente, o Leozinho tá ali dentro há mais de quatro, cinco horas. Eu nem sei direito quanto tempo faz que ele tá ali. Então eu vou lá, vou subir, vou tomar banho, vou dormir. Já dei comida pra ele. E amanhã de manhã eu venho aqui pra ver como é que ele tá, como é que ele passou a noite, se tá tudo bem, se ele precisa comer alguma coisa. E é isso. Tamo junto, é nóis. A gente volta amanhã. Tchauzinho. Tamo junto, Leozinho. Boa noite pra você, viu? Vou desligar a luz. Gente, meu namorado, eu acho que tá umas cinco horas já dentro daquela piscina. Então eu vou fazer um lanchinho pra ele, pra ele não morrer de fome nem afogado. Nem afogado, talvez. Mas de fome ele não vai morrer porque eu irei preparar um lanche. Agora, gente, o que que eu vou dar pra ele comer? Chips? Eu vi que ele já comeu Doritos. Vamos ver aqui. O que, mãe? Miojo, irmão. Miojo? Não, mãe, eu acho que ele não vai querer comer miojo. Gente, isso aqui tem um pepino. Eu acho que pepino é bom, né? Mas não tem jeito de ele comer um pepino dentro da água, né? Gente, uma banana. Uma banana. Ele vai comer uma banana. É isso, cara. Mas também, gente, ele tá dentro da água, mas ele não tá bebendo água. Então ele deve tá com sede. Então eu vou levar um Guaraná Jesus para ele. Gente, o Guaraná Jesus só tem no Nordeste, né? E a gente conseguiu aqui em Minas Gerais. Gente, é muito top. Então, gente, o manchinho é uma banana e um Guaraná Jesus. É isso, gente. Vai salvar o meu namorado. Agora eu vou mudar pra ele. Oi, gente. Como que vocês estão? Eu não sei quanto tempo te passou. Ah! Eu não sei quanto tempo passou, mas eu tô com fome. Cadê minha banana? Consegui achar minha banana. Então agora eu vou comer. Ah! Agora eu vou comer. Eu não sei se passou muito tempo, mas eu tô conseguindo sobreviver. Então vai deixando o like. Se inscreve no canal. E não repitam isso em casa. Pelo amor de Deus. Deixa o like! Agora eu tenho certeza que é de madrugada. Então... Tá dando certo. Eu tô conseguindo sobreviver. E vamos lá, gente. Eu não vou perder esse desafio. Gente. Tá me dando muito sono. Eu acho que eu vou desistir. Porque eu tô com muito sono. Eu tenho certeza que já tá quase amanhecendo. Eu tô com muito sono. Mas eu bebi muito energético. Então eu vou ficar acordado até amanhã pra completar esse desafio. Gente, meu número é até lá embaixo. Até agora, gente. Olha isso. Até agora. Leon, sai daí. Já tá bom. Gente, ele tá levando esse desafio muito assado. Eu tô ficando preocupada. Olha lá, mãe. Até agora. Ele não para. Até agora. Oi, gente. Eu vou dormir porque eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada. E eu vou dormir. Vou deixar ele lá, gente. Porque ele vai ter que ficar lá sozinho. Já tá ficando sem ar. Gente, eu vou dormir. E ele vai ficar lá amanhã de manhã. Sei lá o que ele faz. Ele mostra pra vocês. Porque ele vai ficar a madrugada toda. Porque é 24 horas. E eu estou indo dormir. Porque eu não vou ficar lá com ele. Porque eu estou morrendo de frio. Imagina ele que tá debaixo de água. Aqui, gente. Já tá na hora de dormir, já. E é isso, gente. Fiquem com o meu namorado aí. Ele é doido da cabeça. Deixa muito like. Porque ele tá se esforçando muito pra vocês. Gente. Eu tô ficando sem ar. Não tem ninguém pra me ajudar. Eu tô pegando o meu próprio ar. Eu tô ficando sem ar. Eu tô ficando sem ar. Eu tô ficando sem ar. Socorro. Socorro. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Gente. Eu tô bem. Como vocês viram aí. Eu tô vivo até agora. Eu acho que tá passando quase 24 horas. E eu tô passando muito mal. Eu quero completar esse desafio. E eu não quero desistir. Eu não tô dormindo até agora. Já chegou na parte da manhã aqui. Tá muito frio a água. A água vem esfriando desde de noite. E eu tô com um pouquinho de fome. Então eu vou tentar ligar pra minha namorada. Porque ninguém acordou ainda. Pra vir aqui ver como que eu tô. O que que eu tô arrumando. Então, gente. Já vai deixando o like. Se inscreve no canal. Pra gente chegar na marca de 7 milhões de inscritos. E eu confesso que tá dando um pouquinho de fome agora. Porque eu não comi nada direito. Eu comi uma banana ontem. Meu namorado já trouxe uma banana pra mim. Então, por enquanto tá dando pra sobreviver. Tô um pouquinho tonto. Porque aqui não tem muito oxigênio. Mas a gente vai conseguir completar esse desafio. Então fiquem até o final. Gente. Faltam uma hora. Eu continuo sozinho aqui em casa. Não tem ninguém aqui. Só tem uma câmera gravada lá fora. Eu preciso sobreviver só mais uma hora aqui. Ai. Ai, eu tô ficando sem ar. Eu não tenho ninguém pra me dar ar. Eu tô ficando tonto. Ai, meu Deus. Eu vou conseguir. Falta só uma hora. Por favor. Vai, Leocinha. Aguenta, aguenta, aguenta. Bora. Uma hora falta. Vamos lá. Ai. Ai. Gente. Falta exatamente um minuto pra eu conseguir completar esse desafio. Então eu vou contar com vocês. E vai chegar no final do desafio. E eu vou conseguir. Eu tô tremendo muito. Isso aqui não é brincadeira. Não repitam isso em casa. Então vamos lá, gente. Vamos contar até um minuto. Um. Dois. Três. Cinco e nove. Sessenta. Vinte e quatro horas debaixo da água. Tá completo. Foi. Ai. Graças a Deus. Ai. Oxigênio. Vida. Conseguimos completar o desafio de vinte e quatro horas debaixo da água. Mas agora eu preciso fazer uma coisa. A gente vai acordar a senhorita Emily que ficou dormindo até agora. Gente, olha isso. Eu completei aqui o horário do desafio. Já são três horas. E olha ali a senhorita Emily. Amor, acorda. Acorda, minha filha. Hã? Você não completeu o desafio? Completei. Mas é você que não foi lá me ajudar. Olha aqui. É três horas da tarde. Três horas. Você dormiu até três horas e me deixou lá sozinho. Eu tô com fome. Passando frio. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal para mais desafios como esses. E me deem ideias do que eu posso fazer durante vinte e quatro horas. E como eu falei para vocês. Eu ia conseguir completar esse desafio. Então agora vocês podem confiar em mim para qualquer tipo de vídeo. Um beijão para vocês. E fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti